Esta mala é a Minha Alva, que é um modelo que já existia nas outras coleções. Agora nesta nova coleção decidimos fazer este acolchoado, que lhe dá um ar mais sofisticado e moderno. Acho que está super giro. Podemos usá-la crossbody também. Ou aqui, só no ombro. E depois o que eu acho mais giro nesta mala é que também se pode usar como clutch. Ou seja, se colocarem as asas para dentro, estas asas fininhas, e fecharem aqui de lado, vocês podem usá-la como uma clutch. Também acho que funciona super bem. Depois, às vezes se perguntam-me como é que ela fecha. Portanto, vocês podem fechar ou por estes cordeis, mas ela também tem um ímã aqui no maio. E fecha também.